O momento bom é isso aí, ó. Alegria do grande e do pequeno agricultor. Entendeu? Alegria do grande e do pequeno agricultor é isso aqui, ó. Se você chegar na roça, tá a terra molhada, bastante pasto, né? Você pode criar seus animais aí bem tranquilo, sem aquela dificuldade de alimentar os animais. E uma coisa que hoje no mercado ali, eu tava no mercado agora há pouco, fazendo a compra aqui pra trazer pra roça, e vi ali, ó, pessoa comprando milho verde lá, milho verde, coentro verde, tudo comprando. Pessoas que tem, que moram na roça e tem, pode, né, plantar. Ó, aqui é um coqueral, e pode ter de tudo, que a terra dá tudo, né, pra gente querer. E lá comprando isso aqui, ó, milho verde, que tá do outro lado ali, não dá bem de visualizar. Gente que sai daqui da roça pra comprar na rua, porque não sei entender o motivo, por quê, né? Porque aqui a roça produz de tudo. Então o sistema é esse aí. A galinha caipira, de tudo, de tudo que procurar que tem. É isso aí, pessoal. Mostrando aqui a lida do dia a dia. E não se esquecer de se inscrever no canal. Vamos se inscrever no canal. Vamos lá, come aqui tá bonito. Vamos lá, vamos lá, como é que tá bonito. E aí Tchau.